Os candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2021 fizeram neste domingo, dia 21, o primeiro dia de provas. Serão 90 questões de múltiplas escolhas, divididas entre linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias. Os estudantes têm ainda que fazer uma redação. O Exame Nacional do Ensino Médio Enem, aqui em Caxias, diversos alunos se prepararam e chegaram logo cedo. Só para você ter uma ideia, nesse polo aqui educacional, mais de 2 mil alunos se inscreveram no Exame Nacional. No total, 3.109.762 pessoas se inscreveram para esta edição da prova, menor número registrado desde 2005 em todo o país. Muitos alunos chegaram logo cedo e cheios de expectativas. Criando muita expectativa para o nosso futuro e conseguir ganhar curso para o nosso futuro, planejar muito bem o nosso futuro. Isso é importante para cada um que está aqui fazendo essa prova. Do lado de fora deste centro de ensino, uma equipe servia os estudantes com água, lanches e canetas. Tudo de graça. No próximo domingo, dia 28, os escritos farão a segunda prova do Exame, que conta com questões de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. A expectativa para esta aluna é das melhores. Me preparei, graças a Deus. Espero que faça uma boa prova. A expectativa vai ser das melhores. E Jesus vai abençoar cada um de nós que estamos aqui. Vamos fazer uma boa prova sim.